Vídeo novo no ar! E eu voltei, mais loira do que nunca, pra contar pra vocês os meus favoritos. Eu falei pra vocês no último vídeo que eu tava aqui, eu tô voltando, né, os trancos e barrancos, assim, voltando aos pouquinhos. Mas eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui, que eu ia mostrar pra vocês, mas eu não ia sumir. Enfim, eu estou aqui, estou aqui. E aí eu resolvi, então, fazer o quê? Favoritos versus desfavoritos. Vou contar aqui pra vocês algumas coisas que eu tô amando, assim, amando. E tem muita coisa, e tem muita coisa, assim, não muita coisa baratinha, mas estão favoritos equilibrados, como normalmente eu costumo fazer aqui pra vocês. Mas tem algumas coisas que, assim, desfavoritos e desfavoritos que estão me decepcionando e que já foram favoritos uma vez aqui nesse canal, mas viraram desfavoritos agora. E é isso, gente, eu tô morrendo, tô suando, tô aqui com meu copo de água, mas... Vamos começar. Vamos começar, senão eu fico aqui falando muito. Então, se você gosta de assistir vídeo aqui no canal, deixa o seu like pra mim, deixa o seu comentário aqui embaixo, me conta algum vídeo, porque você quer muito, muito, muito ver aqui no canal. Porque eu tô gravando e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então, bora lá começar. Muitas vezes a gente vê várias marcas aí, várias lojas, principalmente, Sephora, Beauty Box, várias lojas que vendem produtos de cabelo profissional. E aí você fica pensando assim, nossa, preciso ter esse produto profissional pra ter o cabelo perfeito. Esse produto vai salvar o meu cabelo, porque, né, ele é caro, ele é profissional e tudo mais. Mas, gente, e eu quebrei a cara, porque nos últimos tempos eu só tava usando produto, assim, shampoo super caro e tudo mais. Porque acaba que eu não uso tanto esses produtos, porque, sei lá, eu lavo meu cabelo dois dias assim, três dias nessa correria. Eu uso mais shampoo a seco, às vezes, do que o shampoo normal. Eu tenho gasto muito pouco, então pra mim, realmente, eu falava, ah, vale a pena comprar um shampoo de 80 reais. Porque esse shampoo vai durar aí comigo uns três meses. E aí eu acho que é um preço super ok e tudo mais. Mas eu descobri um shampoo e um condicionador de uma linha que eu tô completamente apaixonada, sério. Da primeira vez, principalmente, que eu usei ele, eu passei a mão no meu cabelo e falei assim, não, não é possível que ele tá tão hidratado, tão gostoso assim. E eu usei o shampoo e condicionador que minha mãe comprou e deixou lá no banheiro, sabe? E eu tô apaixonada. Não fui eu que comprei. Eu não comprei achando, super esperando alguma coisa. Eu usei daquele tipo assim, ah, eu não preciso, vou lavar de qualquer jeito, vou dormir, é isso. E o meu cabelo ficou muito bonito, muito brilhoso, muito macio. E eu tô sério, eu tô apaixonada. É de uma marca que eu gosto bastante, né, que é o Seb, da L'Oreal Paris. Então, assim, é uma marca super bem conceituada. Desde pequena, meus pais usam, enfim, minha família usa. E vende na farmácia, vende no supermercado. Vamos pra um desfavorito agora, que, assim, não tem tantos desfavoritos. Tem um produto, na verdade, que eu não sei opinar. Então, eu vou deixar ele aí no meio termo, que daqui a pouco vocês vão ver. Mas, gente, no desfavoritos eu vou colocar a base da Quindis Berenice. Fiz uma resenha, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. E eu tava gostando dela, mas ao longo do tempo eu comecei a me decepcionar. Principalmente agora, no final. Deitado mais quente aqui no Rio. Eu até falei com vocês, principalmente, que eu não sabia como ela ia se comportar no verão. Mas a minha quebra de expectativa com ela não foi nem no sentido de, tipo, ah, deixa minha pele oleosa. Ela realmente não deixa. Mas ela também não dura muito na minha pele. No final do dia, quando eu vou olhar o rosto, eu tô basicamente sem maquiagem nenhuma, sabe? E além de sentir que ela sai muito rápido do rosto, eu tô sentindo que a cobertura dela tá começando a faltar, sabe? Não sei. Assim que eu aplico ela, eu começo a sentir que algumas partes do meu rosto não tão uniformes assim. Eu não sei realmente se é o calor. Tá muito calor. Hoje, por exemplo, aqui eu tô morrendo de calor. Mas eu não tô achando que a pigmentação dela tá aguentando esse calor. Então, assim, se é uma base que foi lançada, proposta pro verão, pro calor, não é um produto que eu compraria de novo, sabe? Ao contrário de outras bases da Candice Perenice, que são minhas favoritas. Eu já falei aqui pra vocês delas várias vezes. Mas não é uma base que me conquistou, que eu acho a cobertura dela super bonita. Vamos pra um favorito. Eu mostrei esse produto no outro vídeo. Estou cantando com esse... Gente, olha esse potinho. E eu gostei o quê? O cartão inteiro nesse produto. Não, mas esqueci o cartão inteiro na Sephora. Tô pagando em cinco vezes o que eu gasto. É assim a vida que a gente faz, né? Black Friday tá aí, inclusive, gente. Mas, enfim, comprei esse pozinho super, super, super famoso da Laura Mercier. Uma pausa, gente, que o sol tá indo e tá voltando. Então, assim, se ficar indo e voltando uma luz diferente, ó, já tá mudando a luz. E eu tô olhando pro lá porque eu tô olhando pra mim. Não estou louca, mas é porque tá indo e voltando a luz, tá? Essa complicação aqui. Enfim, deixa eu falar desse pó, porque custou um rim. E eu tô apaixonada. Eu não sei se eu tava criando muita expectativa em cima dele. E aí, no início, eu tava assim. Não tô gostando muito desse pó. Gastei R$300,00 nesse negócio à toa. E aí... Não, R$300,00 não. Tô exagerando, né? Eu acho que ele custou R$199,00, uns R$200 e pouquinho aí, por aí. Mas eu descobri que o que eu não tava gostando muito era da base da quem disse pra início. Tava achando que o pó que não tava segurando muito. Aí eu fui usar com outras bases. Eu já usei esse pó com umas 3 ou 4 bases que eu tenho. Perfeito. Perfeito. Tô... Tudo que dizem aí na internet. É um dos pós mais famosos que tem na internet. E assim, perfeito. Zero defeitos. Não tenho o que dizer. Ele é incrível. 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 Ele é super fininho mesmo. E não adiciona cor na foto, sabe? Não só na foto, mas não adiciona cor na maquiagem. É o Translucid. Ele é um pouquinho amarelado, sabe? Ó. Ele tem um tonzinho assim, um pouquinho amarelado. Não vai dar pra ver, né? Porque é um pó. Mas ele ainda é totalmente branco, sabe? Ele é um pouquinho amarelo. Ele não é um pó que dá uma cobertura assim, de tom, sabe? Por mais que ele tenha esse tonzinho assim, um pouquinho amarelado, ele não dá uma cobertura de tom. Eu realmente sinto que ele tá durando, tá deixando a maquiagem durar. E deixa um acabamento bonito na pele, sabe? Porque não é aquele pó que você passa e você sente meio que mais velha, sabe? Fica com um aspecto maduro porque tá marcando todas as linhas, porque tá ressecando o seu rosto. Não é assim. Eu tô muito apaixonada por ele. Acho que vale realmente. Óbvio que tem outros pós no mercado, como por exemplo o da NYX que eu tinha. Eu amava. Ele era branco. Mas eu amava. Amava. O compacto. Só que o NYX saiu do Brasil. E eu tava querendo muito tempo testar esse. Eu sei que tem outras opções assim de baratinhos. Inclusive se você tiver alguma comparação assim de algum baratinho, deixa aqui embaixo que eu posso comprar, posso fazer e posso testar aqui e mostrar pra vocês a diferença. Vamos pra um desfavorito agora. E esse produto aqui eu acho que vocês nem vão acreditar que ele está no meu desfavorito. Assim, sério. Eu acho que quem me acompanha aqui há um tempo vai falar assim, Milena, não acredito que você está falando dele aqui. Você pode ter comprado esse produto por minha causa. Mas eu estou aqui também falando porque, enfim, eu já falei muito dele. Então eu acho que eu devo vir aqui falar pra vocês que eu não tô gostando muito dele. Eu acho que eles estão mudando a fórmula ou eles estão tentando adaptar a fórmula e não tá ficando legal. E o produto é o quê? O meu corretivo da Natura. Eles resolveram tirar o produto mais barato, mais perfeito que eu tinha na minha prateleira, na minha coleção de maquiagem. E eu não sei o que tá acontecendo, Natura. Arroba Natura. Não sei o que está acontecendo com esse produto porque ele não tá legal. Eu tô sentindo que ele tá oxidando muito na minha pele. Porque eu já tive uns quatro corretivos da Natura e nunca aconteceu isso. Mas esse aqui tá acontecendo. Eu vou olhar no espelho depois que eu passei ele, assim, depois de umas quatro horas que eu passei ele. Isso aqui tudo tá tudo craquelado. Tudo. E ele não é um corretivo muito seco pra craquelar dessa forma, sabe? E eu sempre falei dele aqui pra vocês. Sempre dei um feedback muito positivo. Sempre foi no meu... Assim, desde que eu comecei a usar ele pela primeira vez, sempre foi o meu corretivo favorito. Mas agora não tô gostando muito. Então fica aí. Me conta aqui embaixo também se tá acontecendo isso com vocês. Porque eu já conversei com algumas amigas que disseram que tá. Então é isso. Bebam água. É importante. Tá muito calor. Não tô aguentando gravar vídeo seguinte. Beber água que eu tô falando muito. Vamos pra um outro favoritos. Eu tive recebidos esse mês que foi incrível. Eu recebi produtinhos da SkinCeuticos que eu amo. Eu amo a marca. Então assim, esse é até um dos produtos que estariam aqui no meu favoritos. Alguns produtinhos que eu recebi. Mas como a SkinCeuticos que eu quero testar direito aí. Pra contar pra vocês. Mas eu já adianto que SkinCeuticos nunca errou na vida, né? E aí, eu tô com esse protetor solar aqui. Porque eu tô usando há muito tempo. Óbvio que protetor solar eu não posso falar pra vocês. Ai, gente, tá protegendo a minha pele. Porque, né? Eu tô usando ali no dia a dia e tal. Enfim. Por mais que eu tenha usado pra ir pra praia e meu rosto não tenha ficado zero queimado. Mas ao mesmo tempo também, se for comparar com isso. O da La Roche-Posay, que é de 70 FPS. Que eu uso também no dia a dia. Eu vou pra praia com ele e não acontece nada. Esse aqui também aconteceu isso. Mas eu tô gostando muito, muito, muito do toque dele na pele, sabe? Eu já sou super fã da textura do da La Roche-Posay. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Que ele não interfere na minha maquiagem. Ele deixa minha pele super sequinha. Mas esse aqui é basicamente como se você não estivesse de protetor solar na vida, sabe? O da La Roche, eu ainda sinto principalmente o de 70 FPS. Que ele deixa um pouquinho ainda esbranquiçado o rosto. Nada. Esse aqui da SkinCeuticus não deixa nada branco o rosto. Assim, nada. Eu já tentei passar pouquinha porção e muita porção. Ele basicamente desaparece na pele. Some na pele. E não deixa a pele ficar esbranquiçada. E ao mesmo tempo, protege. Porque ele é o fator 80. Então assim, eu amei. Sério. Então, eu tô usando... Eu ganhei, eu acho que 4 amostras. Uh! Eu ganhei mais 4 amostrinhas da SkinCeuticus. E eu tô já, sei lá, na minha terceira usando. Eu tô apaixonada, sério. Eu acho que vale super a pena. E é um produto que eu tô querendo investir agora no verão. Então, por isso que eu estou aqui contando dele pra vocês. Porque eu amei. Real. Outro produto que é favorito é um pincelzinho. Eu já falei dessa marca aqui pra vocês. E de uns pincéis que são super parecidos com esse. E ele é bem pequenininho que eu mostrei aqui pra vocês. Só que ultimamente eu tô apaixonada por esse aqui. Eu tenho usado ele todos os dias. Eu não tenho feito uma maquiagem, assim, muito pesada no dia a dia. Inclusive, hoje tá até uma maquiagem mais pesada do que eu tenho feito no meu dia a dia mesmo, sabe? Eu não tenho passado nem muita sombra. Eu passo só um esfumadinho rente aos cílios. E o esfumadinho rente aos cílios eu tô feito com esse pincelzinho aqui. Ele é da Real Techniques. Eu amo a Real Techniques pra pincel. É perfeito, sabe? Os pincéis são perfeitos. E o nome dele é Smudic Brush. Ele é incrível. Ele dá uma precisão muito boa. A precisão dele é menor do que aquele outro menorzinho que eu mostrei pra vocês. Justamente por causa do tamanho das cerdas, né? Da compactabilidade, compactação das cerdas. Tentando falar mais linguagens e técnicas pra parecer mais importante. Mas ele tem as cerdas assim um pouquinho... Gente, eu tô deixando que cai tudo no chão hoje. O que que tá acontecendo? Ele tem as cerdas assim mais espalhadas, sabe? E aí isso é muito bom pra esfumar. Eu venho com ele aqui, ó. Esse cantinho aqui embaixo que eu faço. E o externozinho rente aos cílios. É com ele. Eu pego a sombra e venho esfumando. E isso aqui dá mais oportunidade, mais liberdade de esfumar. Último produto é um produto que é o produto polêmico. Eu falei muito produto numa frase única, né? Mas é um produto que eu não sei em que categoria encaixa ele. Por motivos de estou amando. Mas tem um pequeno detalhe que tá me fazendo ficar um pouco com o pé atrás. E é repensando se eu compraria ele de novo. Que é o demaquilante. O óleo demaquilante da chata. Da chata de galocha. Ele chama o Buy Makeup Demaquilante. E ele é um óleo de amenda doce com extrato de blueberry de demaquilante. Eu amo esses produtinhos assim de óleos demaquilantes. E eu amo a chata de galocha. Eu amo todas as coisas que ela faz assim na vida. E aí eu resolvi comprar porque ela lançou uma linha de skincare agora. Agora não. Já tem tempinho que ela lançou algumas máscaras e tal. E agora ela lançou mais produtos nessa linha de skincare. E um deles é esse demaquilante aqui. E eu amo esse tipo de demaquilante. Eu já mostrei aqui pra vocês o da Clinique que eu amava. E eu amo esses produtos. Eu acho que eles são produtos assim super fáceis, sabe? Você consegue tirar maquiagem de uma maneira super fácil. É perfeito pra mim porque eu tenho muita preguiça de tirar maquiagem. Ou eu não tenho tempo ou não tenho saco. Enfim. E aí eu tô amando esse produto. E tem um cheiro incrível. É muito, muito, muito gostoso. Eu acho que esse extrato de blueberry. Inclusive é mais cheiroso do que o da Clinique que eu costumava usar. Mas tem dois pontos que eu não tô gostando assim. E que não me fazem amar esse produto. Um é o fato dele não tirar completamente a maquiagem. E aí tudo bem que eu acho que nenhum produto assim tira completamente. Mas eu acho que o da Clinique ainda tirava mais. Mas aí você vai botar na mão do lápis. O da Clinique custa R$180,00 e o da chata custa R$60,00. Então assim é mais do que 100%. Mais da metade do valor. Que ele custa. Então ok. A gente passa ali depois um outro produto. Uma aguinha micelar. Que não chega nem no valor de comprar o da Clinique. Mas a outra coisa que eu tô achando. É que por exemplo. Eu passei. E aí quando eu passo nos olhos. Eu sinto uma ardênciazinha. E aí eu não sei se isso é uma sensibilidade da minha pele. Ou se é do produto que dá uma ardênciazinha. Na região dos olhos mesmo. Ou não. Sabe? Então eu resolvi falar aqui. Resolvi ser sincera com vocês. E falar que eu tô gostando muito. Compraria de novo nesse sentido. De ser uma coisa super prática. Ser um preço muito bom. Ter um cheiro super gostoso. Mas a parte de dar uma ardênciazinha nos meus olhos. E não tirar muito. Muito, muito. Como o da Clinique tirava. Me deixa um pouquinho assim. Mas enfim. O preço dele é incrível. Ele tá super acessível. Tem no site da Sephora. Tem na internet. Tem na loja da Sephora. Então testem. Ou se você já testou. Me conta aqui embaixo. Se tá dando essa ardênciazinha nos olhos também. Que eu quero saber. Tá? E é isso. Vídeo de favoritos no fim. Daqui a pouco eu volto aqui. Mostro pra vocês alguns mais favoritos. Daqui a pouco também já tem favoritos do ano. E eu quero que vocês me contem aí. Quais são os seus favoritos do ano. Porque vai que dá tempo. De eu comprar o favoritos. E ser um dos meus favoritos do ano. Então deixa tudo aqui embaixo. Deixa aí. Vídeo que vocês querem usar. Produto que vocês já usaram. Que eu contei. Pedi opinião. Que eu quero muito saber. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se você gostou. Não esquece de deixar o seu like pra mim. Que é super importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Pra você sempre acompanhar todas as novidades que eu compartilho aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.